Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho de sol e qual seria a medida certa de sol para cada um tipo de pele. Hoje vocês vão ver uma coisa bem diferente, que é um dermatologista falando bem de sol. Porque a gente sabe que sol tem seus efeitos ruins, e os efeitos ruins a maior parte das pessoas sabem, mas tem muito efeito positivo. É muito bom tomar sol. Começa com o sol sendo excelente para a parte cardíaca. Sol reduz pressão arterial, sol reduz risco de morte súbita por doença do coração. Então tomar sol faz muito bem para o seu coração. Tomar sol faz muito bem também para a parte psicológica, para a parte de depressão, para a parte do humor. A gente sabe que em países frios, que tem a menor exposição solar, onde as pessoas acabam durante o inverno ficando mais fechadas dentro de casa ou dentro do seu trabalho, a incidência de depressão é muito maior. Tanto que nesses países existem algumas luzes especiais para você trabalhar, chamadas de blue light, blue de depressão, não de cor azul. E essas blue lights servem para você ter uma exposição à radiação, à luz, tipo uma radiação solar, para que você evite essa depressão. E é interessante que nesta ação do sol para a depressão, não tem nada a ver com a exposição de pele. Esse sol entra pela retina. Então não é o fato de você estar exposto na pele, basta que você ilumine a retina para você melhorar isso. Além disso, a gente tem o clássico, que todo mundo sabe, de fazer vitamina D. A vitamina D é a vitamina da moda agora, que cura tudo, funciona para tudo. Tem um papel super importante, tem um papel preventivo em uma série de doenças, mas não é tudo isso que a gente está vendo hoje. Mas sem dúvida alguma, tomar sol ajuda a fazer vitamina D. Mas essa é uma realidade muito maior em países frios do que na nossa realidade. Então um estudo muito legal que eles fizeram é que eles compararam a exposição solar em Boston e em Miami, tanto no verão quanto no inverno. E eles mostraram que em Boston e em Miami, no verão, você precisava de 10 minutos de rosto e dorso de mão e braço para você fazer vitamina D. E no inverno, em Miami, você precisava ainda dos mesmos 10 minutos para fazer vitamina D. Em Boston, você passava para 3 horas, porque você acabava tendo muito menos área exposta do corpo, a radiação solar no inverno era muito menor também, então você acabava precisando de muito mais tempo. E é o que a gente vê na maior parte dos países mais frios. Infelizmente, os dados científicos que chegam no Brasil são de países frios. E a gente acaba tentando levar essa realidade para o Brasil, que não funciona. Então essa coisa de, ah, precisa tomar 2 horas de sol todo dia, no Brasil isso é uma bobagem. 10 minutos de sol, rosto e dorso de braço para a maior parte das pessoas. E a gente vai ver mais para frente nesse bate-papo que isso é muito individual, mas para a maior parte das pessoas funciona para fazer vitamina D tranquilamente. E, claro, a gente tem a parte do bronzeado e da beleza, que todo mundo considera bronzeado uma coisa bonita, uma coisa saudável. E isso é uma coisa que começou em 1930, depois da Revolução Industrial, quando a Coco Chanel lançou essa moda de que bronzeado era bonito. Antes, o bonito era ser branco, porque quem era bronzeado era quem trabalhava ao ar livre, era o trabalhador braçal, e o branco era a pessoa de classe mais alta, que tinha mais posses, que não precisava trabalhar ao ar livre. Na Revolução Industrial isso mudou um pouquinho, as pessoas que eram donas das fábricas, elas tinham tempo e elas podiam ter lazer ao sol. E aí o bronzeado passou a significar que você não era um trabalhador de dentro da fábrica, sim, você tinha tempo de sobra para ter um lazer no sol, e aí o bronzeado passou a ser valorizado, e até hoje a gente vê que tudo que é relacionado a uma qualidade de vida, relacionado com exposição solar, com esporte outdoor, isso mudou. Então só para entender que essa beleza é uma coisa que ela flutua ao longo do tempo, eu acho o branco bonito, mas... E quais são os riscos de sol? Os riscos a maior parte da população já sabe, a gente fez uma pesquisa, a Sociedade Brasileira de Dermatologia fez uma pesquisa recente, mostrando que 82% da população brasileira sabe que sol causa câncer de pele, quais são os riscos. Então não tem por que a gente falar que a população desconhece isso, a população sabe. Aqui é uma foto de um melanoma, que é um câncer de pele agressivo causado por sol. A gente tem alguns outros riscos, envelhecimento precoce da pele. Essa é uma foto que circulou na internet de duas gêmeas, uma que não tomava sol e uma que tomava sol, e a gente vê bem a diferença da pele. Uma super envelhecida, manchada, com muito mais rugas, e uma outra que a pele muito mais jovial, que não se expôs ao sol. Então, riscos, câncer de pele, envelhecimento precoce, e um risco muito mais imediato e não crônico da exposição solar, que são as queimaduras solares. E aí todo mundo aqui já deve ter se queimado no sol e sabe que isso varia muito. Tem dia que você toma 20 minutos de sol e se queima, tem dia que você toma 30, 40 minutos e não se queima. Por que que varia tanto, né? Varia de acordo com o tempo, o momento do ano, a estação do ano, o local onde você está, se ele tem mais ou menos radiação, mas basicamente varia com o tipo de pele. Esse é um trabalho super legal de uma fotógrafa brasileira, que é a Angélica Hass, no qual ela classifica os tipos de pele, a cor da pele com o pantone. Ela clica e vê qual é o tom daquela cor de pele, e ela mostra que a gente não tem branco, negro, amarelo, índio. A gente tem cada pessoa com uma cor de pele diferente. Então, mesmo aqui nessa imagem, os branquinhos ruivos, cada um tem a sua cor de pele, aquilo que a gente vai chamar só de branco, cada um tem a sua cor de pele, mesmo negro, cada um tem a sua cor de pele. Então, cor de pele é absolutamente individual, assim como é a sensibilidade da pele ao sol. E por isso que eu preciso entender qual é a minha sensibilidade ao sol, o quanto eu aguento de sol e quanto eu preciso de sol, que é muito variável. E a natureza é extremamente sábia. Quanto mais branca a pele, menos tempo eu preciso ficar exposto para fazer vitamina D. Quanto mais moreno, mais tempo eu preciso para fazer vitamina D. E mais tempo eu aguento ficar também exposto ao sol. E lembrar que fora o tipo de pele, isso varia também com a localização. Então, aquilo que a gente já falou, países mais frios com menor exposição solar, você precisa de mais tempo no sol para fazer vitamina D. Países mais quentes, você precisa de menos tempo. E normalmente, quanto mais para o hemisfério sul, maior exposição à radiação solar eu tenho. O hemisfério norte tem uma exposição à radiação menor. Para vocês terem uma ideia, tem um estudo que também circulou na internet, a internet hoje em dia é complicada com isso, falando sobre o risco de não tomar sol. Então, eles comparavam, pegaram mulheres na Suécia, eles compararam não tomar sol com outros fatores de risco, e quem não tomava sol tinha risco de morte súbita maior do que quem fumava. Então, não tomar sol era mais perigoso do que fumar. E isso ocorreu na internet, que olha, está vendo, a gente precisa tomar sol, a gente precisa tomar sol. E isso é verdade em mulheres na Suécia, que passam nove meses do ano com uma incidência de radiação mínima. O Brasil, a gente passa 12 meses do ano com moderado para cima. Então, eu não tenho incidência de radiação mínima aqui. É muito diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, lembrar que na Suécia também a tonalidade de pele é muito mais clara. Então, essas pessoas, elas acabam tendo que tomar mais sol, porque a incidência é menor. Elas podem ficar mais tempo no sol, que não é a realidade brasileira. Então, como que a gente pode fazer para se proteger do sol? Então, primeiro, entender qual é a minha sensibilidade individual, quanto eu posso ficar exposto ou não. E diferente do que todo mundo pensa, que é, a proteção solar é igual usar protetor solar. A proteção mais importante de todas é ficar na sombra, é buscar a sombra, é evitar o sol. Então, se você tem uma pele mais sensível, que não aguenta tanto tomar sol, a coisa mais importante a fazer é ficar na sombra. A segunda coisa mais importante é roupa. Proteção de camiseta, chapéu, roupa física, uma proteção física. E hoje você pode associar essa proteção com roupas que têm um tratamento do tecido, que têm um fator de proteção solar mais elevado. Essa é a minha filhinha bem protegidinha do sol. E a última proteção de todas é o protetor solar. Então, quando eu não consigo ficar na sombra, não consigo proteger meu corpo completamente com roupa, aí eu lanço mão de protetor solar. Mas o protetor solar é a terceira linha de proteção, não é a primeira nem é a única. Então, a gente não precisa se valer somente do protetor solar. E o segredo, no fim, é o equilíbrio. Eu tenho que conhecer bem a minha pele e dosar essa minha exposição solar, ter um bom senso, exatamente igual o vinho. A gente sabe que uma taça de vinho por dia faz muito bem para o coração. Se você tomar uma garrafa inteira, não vai fazer. Sol é a mesma coisa, um pouco de sol. E esse pouco varia de pessoa para pessoa, faz bem. Se você tomar demais, pode fazer mal. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.